Então o sweep, como eu falei, você vai manter o sentido da palheta. Então você faz cima, cima, baixo, baixo, baixo. É uma mecânica até bem comum, bem usada. E aí quando você acelera, você tem a sonoridade clássica. Essa sonoridade tem que tomar um certo cuidado com a sincronia das duas mãos. Às vezes o aluno tem a tendência a fazer a mão esquerda mais rápida, ele está fazendo as palhetadas e vice-versa. E aí você não tem uma sonoridade clara. Então eu vou tocar uma sequência de arpejos que é sol menor, si bemol, lá diminuto, tríade diminuta, dó menor. Repito os três primeiros. Repito. E vou na sequência do arpejo diminuto começando aqui na casa 5. E finalizo com o bend. Ali. Então eu vou tocar com o sweep primeiro e depois vou tocar com o palhetado alternado e a gente vai aumentar as diferenças. Mais uma vez. E essa seria a sonoridade com o sweep. Quando eu vou fazer uma palhetada alternada, eu alterno o sentido da palheta, como o nome sugere. E vou fazer baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. É claro que a velocidade não vai ser a mesma e a sonoridade vai ser diferente. Você vai ouvir as notas muito mais destacadas. Quer ver? Fazendo agora mais devagar. Fazendo agora mais devagar. Pegar um arpejo só e fazer a diferença, né? Um ré menor aqui. Sweep, né? Alternando. Então tem uma diferença de sonoridade muito grande, né? Um sweep. As duas mecanicas são diferentes. É possível sim você executar os arpejos com palhetada alternada numa velocidade que é rápida, assim, semelhante ao do sweep. Mas vai dar um esforço físico muito maior, um cansaço muito maior, tá? E esse é o processo natural. Eu acho que uma boa qualidade que a minha palhetada sempre teve pra fazer o alternado foi o fato de eu sempre palhetar de uma maneira em que a palheta entre bem nas cordas e ela fique bem paralela. Eu acho que se eu palhetasse meio de lado eu teria mais dificuldade, né? Então... Eu acho que a minha palheta é usada. Eu acho que a minha palheta é som E Gustavo. O 27. Abertura